E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal McClash. Tô aqui no último desafio LXX7. Eu comecei jogando com aquele Burjet Spam que eu jogo na conta principal, perdi, perdi essas duas com o Burjet Spam. É ruim, não é bom em LXX7. Aí criei esse deck aqui depois, aí só ganhei, criei esse aqui de invenção própria. Fui colocando ali, não sei porquê, e deu bom galera. Tô ganhando muito fácil, tá muito forte. Vou fazer a última batalha com vocês aqui, mas não vou narrar, tá? Não tô podendo aqui onde eu tô. Bora lá. Já trouxe na conta secundária com vocês, né? Agora na principal aqui. O deck tá muito forte galera, pra quem quiser fechar LXX7. Ó, o lançador é muito bom contra o além de LXX. Tem os recrutas pra segurar legal aqui. Aquele Tornadão. O meu arqueiro bater em tudo, né? Aquele Tornado Maroto. Vamos ver por quanto tempo ele vai aguentar segurar a pressão, né? Eu duvido que ele vai aguentar por muito tempo. Segredo aqui é por arqueiro, tá galera? Por que arqueiro? É o arqueiro que vai acertar os dragões, né? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. A garzinha está começando a passar, não sei se vocês estão percebendo. A garzinha está começando. O arqueiro está pegando lá na torre dele. Não tem como galera, é impossível. Muito dano em ar e o tornado vai juntando tudo. O lançador pega por baixo e o arqueiro pega por cima. É dano terrestre e dano aéreo. Todas as cartas que batem no nosso tanque, que é o Gigante Elétrico, que está tentando chegar na torre, também estão amandando. Então é muito dano. O deck está imbatível. Quem quiser fechar o desafio do Elixir X7 é só colocar esse deck e fechar com a mão nas costas. Está muito forte. Lembrando que a gente enfrentou um deck aqui, acabou de enfrentar um deck aqui, que é daqueles famosos por atropelar, né? Que passa por cima dos outros decks, né? Mas vocês viram o pau que ele tomou, né? Então, aí está. Para quem quiser copiar, está aí. Gostou do vídeo? Like, compartilha, comenta, se inscreve. Próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau.